Aplausos 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 Obrigada Meu Deus Eu sou o japonês americano, e o Brasil, Gui, e a japonês, japonês. Morreu de sol, japonês. Ah, muito frio. Meu último show. Último show ever. Ok. Não. Essa música é pra vocês. Brasil, eu amo cada um de vocês. E todos vocês, obrigado pelo melhor. Memoria da minha vida, da minha vida. Mais a onda das pessoas, energia do país. E só leva-las de sentir muito em casa. Muito em casa. E está mais, 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 mais. Um momento, cara. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Wow. Ok. Ok. Não, não. Não, não. Não, não. É ok. Spread it out? É como ela disse? Como você diz isso? Spread it out? Ok. 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 A propósito, essa música eu vou cantar a primeira vez. Acoustique. Ok. 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 Uniu... Car다가... ı... qualche ama... Basi... Nenhanomu... 跟e... Eum... E... fondspan... Mãe que não tem a ligação. Música Combater, despertar ou oponer, sua voz deletor, sempre irá te proteger, superar a dor e dar forças para votar. Pegas as suas fantasias, delenos a realizar, pois as asas de um coração sonhador de liberar a roubar. Sei-se-á, guerreiro das estrelas, sei-se-á, nada a te ver, sei-se-á, miro com sua força, sei-se-á, a te ver, sei-se-á. Tchau.